O Deus de Israel eu sei Que não vinha esse mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero não Esse aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo és O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até de noite da morte Vivo sempre Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Assombrado, onipotente, descansará Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus Meu risco e a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarengueiro E da peste, pernice e bota Ele me cobre com suas pernas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não pego espanto no futuro Nem seta que eu vou enxergar Nem mortandade que a sol e ao meio-dia Não importa quantos saiam do meu lado Se reina e ser meu sou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Reliviado O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até de noite da morte Prefiro ser fiel Fala aí Programar pra não sofrer Será Que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só Me resta descansar Pois Deus Ainda no controle está O meu amanhã Não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Ele sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca fazeou O amanhã não cabe a nós Só Será Que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos De Deus Só Me resta descansar Pois Deus Ainda no controle está O amanhã não cabe a nós 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 Meu amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus De Deus, de Deus Como Ele sempre mais Sempre me abençoou Mesmo quando em dia eu fui Seu amor nunca falhou O meu amanhã Não, 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 não Só na mão de Deus 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 E o amanhã não canta a luz Mesmo rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Pesquisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem Ele confia Caminha contigo De noite a dia Ele é só mão Sua bênção chegou Comece a cantar Tua, tia, 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 d scribes, tia, 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 t A gente precisa entender o que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer Então loupe, simplesmente loupe Tá chorando loupe, precisando loupe Tá trocando loupe, não importa loupe Seu louvor invade os céus Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os esmios Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pegue as suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar Então cante! Tô muito louva Tô muito louva Tô muito louva Tô muito louva Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, com muito louco. Não adianta você se segurar, porque Jesus antes pega daquele jeito, hoje tem cura, hoje tem o são. Já começou a estar tremendo tudo, não adianta você se segurar, fecha os olhos e entra no banco. Comece agora então sentir, o chão tremendo e o céu se abrindo, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, terremota sã, vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, terremota sã, vai acontecer aqui. Maldicida estava na prisão, e de repente começou a cantar. Adorador que é adorador, ele adora em qualquer lugar, que Jeová olha do lado do céu, achando linda aquela adoração. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, terremota sã, vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, terremota sã, vai acontecer aqui. Não adianta você se segurar, porque Jesus vai te pegar daquele jeito. Hoje tem cura, hoje tem cura, hoje tem um sã, já começou, está tremendo tudo, não adianta você se segurar, fecha os olhos e entra no banco. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o chão vai se abrir, terremota sã, vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o chão vai tremer, terremota sã, vai acontecer aqui. O chão vai tremer, o chão vai tremer, o chão vai tremer, o chão vai tremer, terremota sã, vai acontecer aqui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade, o chão vai tremer, 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 o chão vai tremer do meu lar, onde eu vou morar, e quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma, então me lembro que sou peregrino, e ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar, e em minha casa eu vou entrar, nunca mais serei, fora sei, o céu será pra você, meu lar, sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca vou, sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar, mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor, mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas, mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas, mas ainda não cheguei e ainda não cheguei em casa, mas logo vou... so pego so pego so pego so pego Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca tô Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar Lá não haverá mais dor, lá não haverá dor Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Seu lar, meu lar Meu lar Lá não haverá mais lágrimas, meu lar Seu lar Eu lá, eu não amo e amas lá, mas eu lá